Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês, uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje, galera, é um box review aí do jeito que a galera gosta E hoje, mano, é de um fone de ouvido headset gamer, tá? É deste aqui que eu tô falando, é o headset gamer ARS-C, mano Foi comprado no site da Amazon, tá? Não foi doado, foi comprado, tá? Lá no site da Amazon E esse é um fone, mano, que me surpreendeu bastante, tá? E nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui um box, ele é um fone de entrada, bem baratinho Vou mostrar quanto que eu paguei, pedi um setinho aí para vocês verem E vou estar falando sobre ele e a gente vai estar testando o microfone dele Porque o fone não tem como testar com vocês, né? Mas o microfone tem que vocês verem a qualidade Lembrando que eu tô gravando com esse aqui, que é um Ravitch, tá? Um Ravitch, esse aqui é um fone de entrada também, muito bom, por sinal E, inclusive, esse áudio que você tá escutando aqui, ó É direto dele, tá? Então tá sendo capturado Claro que tem os filtros lá do OBS, que eu gravo pelo OBS E tô usando o celular como câmera aqui Mas cheira de enrolação, vamos pro vídeo Deixa aquele likezão pra fortalecer, se não for inscrito, se inscreve aí Se você curte vídeos desse tipo aqui Nosso canal fica bem eclético E bora pro vídeo Bem, galerinha, estou aqui com o fone É o headset game ARS6, precisão extrema com suave 7.1 Ele é USB, tá? É bem simples a caixa dele, é um papelão bem simples É igual como a caixa que veio desse Ravitch Se você não viu, esse do Ravitch vai tá no cardzinho aqui em cima Que eu achei muito bom e barato também E esse aqui também saiu bem barato Lá pelo site da Amazon O link pra compra vai tá aí Deixa eu falar pra vocês Aí ele vem numa caixa simples Caixa de papelão, sem muita escura, né? Veio muito bem embalado pela Amazon Amazon, nesse ponto, ela é sensacional, mano 100% Vamos falar aqui sobre ele Característica Que é um fone de design moderno Com detalhes em LEDs nas laterais, tá? Ele tem detalhes em LEDs aqui, ó Nas laterais Igual esse aqui Esse aqui ele tem, só que tá desligado Ele acende Ele também tem LED no microfone Esse aqui também tem, só que tá desligado Esse aqui também tem LED As especificações técnicas dele, cara Eu nem comprei se eu falar muito Porque a gente não entende muito bem Mas tem aqui na caixinha Aqui todas as especificações, né? Certinho aí dele Vamos abrir aqui a caixa Eu já abri pra ver se tava tudo ok Mas vou tá abrindo aqui novamente pra vocês Pra mostrar Como eu disse, ele é de entrada Então ele não vem muita coisa dentro Ele vem em coisas bem simples Deixa eu tirar a cadeira mais pra cá É bem simples ele Só vem só ele dentro da caixa Não vem manual, não vem nada Não tem programa pra controlar ele, tá? Os LEDs dele Os LEDs dele trocam de cor Mas não tem como você controlar Ele vem num plástico O fio dele é fio normal Não é aquele fio com aquela malinha em nylon em cima Que protege, com o ar trançado Não sei como é que fala o nome daquele É um fio normal Tá vendo aí? Fio normal Agora, nisso aqui, cara Eu gostei porque ele é bem grande Ele é 2 metros de fio, mano Olha só É 2 metros Se o seu gabinete Ou seu console for longe Dá pra você colocar Porque tem espaço de sobra Ele vem com esse ferrite aqui Que é pra tirar aqueles ruídos Que muitos microfones tem Uns ruídos Esse aqui diminui bastante o ruído Às vezes até tira 100% do ruído A USB dele é uma USB normal Tá vendo? Não é aquela USB dourada É uma USB normal Tá aí Tá? A construção dele aqui, ó No pé do cabo Tá vendo aqui? Tem esse detalhe aqui Que é pra prevenir O que eu não curto muito Nesses tipos de fone Assim Nesse plástico É que com o passar do tempo Ele fica igual esse aqui Ainda mais aqui na minha região Que é bem quente Ele fica duro, cara E esse aqui ficou bem duro Esse aqui, ó Essa parte que pega aqui No corpo da gente Com o passar do tempo Fica dura Fica recsecada Não sei porquê, mano Os meus sempre ficam assim E aí, galera Aqui Deixa eu mostrar pra vocês O microfone dele, né É uma hastezinha É bem parecida com esse Que você pode controlar, tá? Você vai mexendo aqui Você dobra pra um lado Dobra pro outro O microfone dele Fica aqui na pontinha Tem uma aberturazinha aqui Deixa eu tentar mostrar pra vocês Tem um buraquinho aí No microfone É onde fica o microfone Tem um LED aqui na ponta Que a gente vai estar vendo A construção Essa haste que vai direto Na sua cabeça Ela é um corvin Ela não é um couro Ela é um couro sintético, tá? Dentro tem uma fita Ele é parafusada aqui, ó Na ponta aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Pera aí, ó Tem uns parafusinhos ali Aqui dentro É uma haste metálica Revestida de plástico Tá? E outra coisa Que eu gostei nele É que ele é bem leve, cara Bem confortável A Zer Cup deles aqui também É um courozinho sintético É aquele couro igual a desse aqui Só que descasca Tá? Com o passar do tempo Vai descascar Com certeza Tá? Mas é um material bom, cara Gostei desse material E outra coisa que eu gostei também É que ela é grande Isso aqui Ou seja, sua orelha Por mais que ela seja grande Que nem a minha Vai encaixar certinho Aqui dentro, cara Então gostei desse ponto É leve, como eu falei Não dá de ser Você pode usar por horas E não vai pesar Você não vai sentir incômodo E ela é bem confortável Pode usar com óculos também Que não vai atrapalhar E aqui é o LED Vamos ligar ele Pra gente fazer o teste, beleza? Pra isso a gente vai passar aqui Pro computador Olha aqui o cabo Tô já capturando aqui No computador Vamos ligar aqui ele Vamos conectar Por enquanto aqui no meu OBS Vocês estão vendo aqui na tela É o meu OBS Ele tá capturando aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Propriedades Tá capturando este fone aqui Como eu disse, ó Tá vendo? É desse fone aqui Ele é estéreo Vocês podem ver aqui É microfone estéreo, né? Esse fone aqui E vamos conectar ele aqui Na USB Apesar de que aqui no meu PC Eu tenho um outro microfone Que é esse aqui Mas não tô gravando com ele, tá? Futuramente eu vou estar trazendo um Eu acho que já fiz o review dele Tá gravando com ele Mostrando aí pra vocês Esse aqui É um da VEDO Eu uso pra fazer live Inclusive o canal das lives Vai ter na descrição Muito bem Já pluguei ele Deixa eu só ver se ele tá saindo Tá saindo já o som ali, ó Se você ver aqui, ó Esse aqui é ele já conectado Beleza? Como eu disse Ele tem os LEDs Olha aqui o LED Ele fica alternando as cores Vou falar nessa aqui, ó Seria legal, ó Fica alternando as cores Tem o LED aqui na ponta também, ó Um LEDzinho vermelho Aqui, ó LEDzinho vermelho aqui na ponta Ok? E vamos tá trocando agora aqui Pra gente ver O microfone vai tá sem tratamento nenhum, tá? O fone dele vai tá sem tratamento nenhum Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, cara Ele tem um controle de volume Aqui atrás da Air Cups Aqui atrás do fone Do lado esquerdo Tá? Do lado esquerdo aqui atrás Ele tem um controle de volume Pra você tá ajustando o volume nele Beleza? Voltando aqui pra tela Vamos lá Então vamos trocar aqui Vou tá trocando de microfone Aguenta aí Olha Olha o som que tá saindo aqui agora, certo? Tirar aqui Mutei ali O outro microfone Agora já é por ele O fone tá sem tratamento nenhum Ele tem um abafador aqui Bem legal, entendeu? Abafa legal aqui o som Deixa eu pôr isso aqui A câmera aqui Ele abafa bem legal o som, tá? Então tá beleza É... Deixa eu ver outra coisa aqui Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui, ó Vamos aqui Ó Esse aqui é ele Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá sem filtro nenhum Tá direto E a qualidade que tá gravando Vamos aqui nas propriedades aqui do som Configurações do som Esse aqui, ó É ele aqui É o USB da Vice Esse aqui é o meu microfone Aquele ali, né? O grande Esse aqui é o microfone do fone ali E esse aqui Aliás, esse é o do fone Desse fone E esse aqui é esse aqui, beleza? Então vamos entrar aqui nele Vamos ver como é que tá A configuração dele Deixa eu fechar aqui Ó, essa aqui é a configuração dele aqui Ó, gravação Vamos ver, ó Vocês vão ver onde que vai subir o gráfico É esse aqui, no caso, ó Por que que eu tive que trocar? Porque esse aqui já tá, ó Olha aí, galera Já tá já nas últimas Por isso que eu troquei Esse som que você tá ouvindo Esse som que você tá ouvindo Agora já é desse aqui, tá? Só que tá sem tratamento nenhum Ó, você vai ver ali no gráfico Qual que vai subir, ó Tá vendo aqui, ó É esse aqui Agora, esse aqui, ó Viu? Beleza, então é esse aqui Como é que ele tá? Vamos entrar aqui nas configurações dele aqui Nas propriedades, ó Escutar personalizado Ele tem esse aumento de ganho Tá? Esse aqui é um aumento de ganho Caso o seu ficar baixo Você ativa isso aqui Que ele vai ficar bem mais alto Por exemplo, ó Ativei ele Nossa, agora ficou bem estourado Tem que falar bem baixinho Tem que falar baixinho Tá pegando todo o som agora aqui Tava pegando todo o som em volta, né? Porque tem um ventilador ligado aqui Tem carro passando e tal Quando eu ative isso aqui Ele fica bem alto Nos níveis Ele tá em 93 Vou baixar aqui um pouco mais Pra ficar melhor ali Pra não ficar estourando Pronto, aqui Eu acho que no 85 tá bom Vou aumentar mais aqui Vamos pôr no 90 aí Pronto aí, a 90 No avançado aqui Ele tem só essas duas qualidades, ok? E outra coisa, né, mano? Vocês estão notando aqui, ó Nesse aqui Que é o desse fone aqui Ele é estéreo, tá vendo? Tem duas barrinhas subindo Já nesse aqui Ele é mono Só é uma barrinha, tá? Então vamos dar um ok E agora vamos colocar os filtros nele aqui E vamos ver se vai mudar muito a qualidade, tá? Então vou colocar aqui, ó Propriedades Se você não sabe como é que coloca Você vem aqui, ó Filtros Aí você começa a adicionar Você coloca um compressor Não precisa mexer nos gráficos Só vai adicionando o compressor Vamos pôr aqui Filtro de ruído Ganho E redução de ruídos Beleza? Compressor já tá ali Filtro tá aqui Ganho Normalmente a gente aumenta aqui Quando você vai fazer vídeo Gravar Eu normalmente coloco aqui Um 2 ou um 3 Vocês vão ver que minha voz vai começar a subir agora o volume Aí, ó 3 Normalmente eu deixo aqui no 3 Fica um som agradável, entendeu? Mas como esse aqui tá com volume baixo Vou pôr aqui um 6 aqui nele Pronto, tem isso Então essa é a qualidade Deste microfone que você tá ouvindo agora O que que você achou, cara? O som aqui, mano Não tem como eu mostrar pra vocês, né? Porque infelizmente é som Mas ele dá uma qualidade muito boa aqui dentro Tá? Ele abafa um pouco Bem mais do que esse aqui Esse aqui quase não abafa Mas esse aqui já abafa o som de fora Tá? Então, cara Tá aprovado ou não tá? Fala aí sobre a qualidade deste microfone E fala se tá boa ou não Beleza? Então esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse fone aqui, mano Eu gostei demais dessas cores dele, mano Se você curtiu esse vídeo Deixa eu aumentar aqui a tela Essa aqui é com a minha webcam Aí, ó Olha como ele fica mudando ali, ó Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, galera Já deixa seu like Se inscreve aí pra mais vídeos Em breve a gente vai estar trazendo mais vídeos Falando inclusive deste microfone aqui Que é o VEDO Tá? Que é um microfone já próprio, né? Pra fazer live e tal Muito barato também, por sinal Que eu comprei E eu vou estar gravando um vídeo dele aqui Futuramente Trazendo aqui os detalhes pra vocês Beleza? Então se inscreve aí E ativa a notificação E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu só após Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON